Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. São João, capítulo 10, versículo 11. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. O evangelho de hoje, que é extraído de São Mateus, capítulo 18, versículos do 12 ao 14, Jesus faz a seguinte pergunta aos seus apóstolos. Qual pastor que tem 100 ovelhas e uma das suas 100 ovelhas se perdendo, se transviando, ele não deixa as 99 na montanha e vai à procura da ovelha que se perdeu? Jesus, que é o bom pastor e que dará vida por suas ovelhas, ensina aos seus apóstolos com essa pequena pergunta, com essa pequena comparação, com essa pequena analogia. E Jesus quer dizer que, ele diz que, saindo para procurar aquela ovelha, o pastor, ao encontrá-la, ficará tão feliz, muito mais feliz do que as 99 que ficaram na montanha. Por quê? Porque as 99 não haviam se perdido. Mas aquela uma, aquela unitária, aquela ovelhinha que se perdeu, foi encontrada. E nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, diz que, assim também, o nosso Pai que está nos céus fará grande festa por um só pecador que se arrependeu e foi encontrado por Jesus, o bom pastor. Por isso, meus amados irmãos, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir essas palavras. Talvez essa pessoa tenha, dentro de si mesmo, colocado a ideia de que, para ela, não tem mais jeito, não tem mais solução, que ela é a ovelha negra da família, a ovelha negra da empresa, a ovelha negra dos amigos, a ovelha negra de qualquer local na sociedade que ela se encontre. Mas é por ela mesmo. Foi por mim e por você que Jesus, o bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas. E nós somos ovelhas de Cristo. E Ele fará grande festa por mim e por você, todos os dias, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e retornamos ao seu encontro e nos deixamos ser encontrado por Ele. Portanto, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de ser ovelha de Cristo. Porque Jesus disse, Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E as suas ovelhas escutam, ouvem e reconhecem a sua voz. Deus abençoe você. Espero que esse vídeo possa ter alcançado você, principalmente você, que se acha a ovelha perdida. Mas foi por você que Jesus veio dar a vida. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.